O que era para ser um dia de diversão tornou-se na verdade um dia traumático para as amigas Maria Júlia e Lara. Elas saíram para curtir um bloco de carnaval. Usaram roupas típicas da época e que estão na moda, chamadas hot panties. Elas só não imaginavam que seriam alvos de olhares, comentários e atitudes maldosas. A gente saiu do jeito que a gente estava se sentindo à vontade, com a roupa que a gente estava se sentindo à vontade, e bonita, e feliz, e querendo curtir o bloco. Quando a gente chegou lá, foram vários olhares, vários comentários. Chamavam de gostosa, ou mulher falando credo, que nojo, pegava no nosso braço. Incomodadas com o assédio, as colegas decidiram ir para outra festa de rua, no centro de Vitória. Mas lá, foram vítimas mais uma vez. As amigas passaram por momentos constrangedores, mas se não bastasse tudo o que elas já tinham ouvido, a falta de respeito foi além das palavras. Pegar em cintura, pegar no braço, se a gente achava ruim, revidava, falava alguma coisa, tipo, me solta, gritar e falar, mas você está com essa roupa? Você está achando ruim? Segurar um braço à força, pegar na cintura, roubar um beijo, tocar a mulher sem consentimento. As atitudes típicas do carnaval podem virar crime. Hoje, a importunação sexual, ela não é mais contravenção como era antigamente. Ela é crime, punido com reclusão de um a cinco anos. Em forma de desabafo, a Maria Júlia decidiu compartilhar o ocorrido em uma rede social. O post viralizou. Foram mais de seis mil curtidas e cerca de quatrocentos comentários em apoio às amigas. Mas a Lara relembra que na rua foi bem diferente. Elas passaram por tudo isso, sem que ninguém oferecesse ajuda. Falar depois que aconteceu é muito fácil, sim, mas presenciar uma cena de machismo e não falar nada é você ser conivente com o machismo. Então, você tem que se colocar, tem que falar. Quando amigos falam comentários machistas, coisas do dia a dia, sim, que às vezes a pessoa acha que é normal, que é uma coisa passageira, sim, mas que tem que ser falado, tem que ser rebatido. Infelizmente, ainda temos homens que não entenderam que o não é não e praticam esse tipo de conduta errada, que é criminosa. A delegada explica ainda que, em época de carnaval, as condutas machistas e desrespeitosas são comuns e tidas como normais. Entretanto, caso a mulher se sinta importunada, é preciso buscar ajuda policial. Se tem um policial próximo, peça ajuda, ligue por 190. O importante é denunciar, não ter medo e pedir ajuda.